Neste sábado em Pato Branco foi realizada mais uma edição da Feijoada do Bem. O evento é resultado da União de Cooperativas do Município que realizam o Dia C, Dia de Cooperar. O coordenador da atividade conta como foi a elaboração do evento e a sua organização. Há uns três anos atrás, nós levamos uma proposta para as cooperativas de Pato Branco e cada cooperativa realizava o seu Dia C. E aí então nós numa proposta passamos a eles de por que não nós nos unirmos para realizarmos um evento só e conseguirmos um resultado maior até com relação ao evento que se é feito. Então todas as cooperativas realmente entraram num acordo e há três anos nós realizamos então o Dia C fazendo esta Feijoada do Bem. O ano passado devido a pandemia nós não conseguimos realizar a feijoada, mas realizamos a mega arrecadação. De acordo com o cooperativista, o Dia C cumpre com a ideia de ajudar as pessoas e prestar um serviço voluntário para a sociedade. É uma forma das cooperativas que estão aqui fazerem um trabalho voluntário e esse ano a Feijoada tem o objetivo principal de arrecadar fundos para ajudarmos então as entidades da saúde, aonde nós vamos estar aí adquirindo equipamentos para o combate à Covid. Então esse é o objetivo da nossa Feijoada desse ano, já fechamos os ingressos e vamos ter aí aproximadamente 16 mil reais para investirmos então também no combate à Covid-19. O valor arrecadado pela Feijoada do Bem será destinada para o setor da saúde. Isso porque uma pesquisa foi realizada identificando as carências de hospitais e unidade de pronto atendimento da cidade no combate à pandemia. A pesquisa que nós fizemos já percebemos que a UPA tem a necessidade de uma bomba de infusão e o hospital San Lucas e a Policlínica tem necessidade de materiais como luvas, como máscaras para ajudar os colaboradores deles também no combate ao Covid. Neri destaca que o grande objetivo foi atingido. Conseguimos aí vender mais de 800 ingressos, então com certeza a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, era a nossa meta 800 ingressos e a gente conseguiu chegar nesse número, passamos um pouquinho, mas assim é o objetivo atingido sem dúvida nenhuma.